A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 21 tabletes de cocaína. Rapaz, mas vou dizer, cocaína aqui tá igual puba, né rapaz? Parece que tem uma casa de farinha em cada cidade do Piauí. O cara escondeu esse monte de cocaína dentro do tanque de gasolina do carro dele, lá em Picos, no sul do estado. Rapaz, olha, a cocaína vale mais do que o carro. Aí ele disse, não, eu boto dentro do tanque de gasolina, amarrado aí num plásticozinho, a polícia não acha, o cachorro vai lá e cheira, meu. Não tem jeito, olha aí, tiraram o tanque, ele botou só 3 litros de gasolina, o resto ele atufaiou de cocaína. Parece que tirou, foi de dentro de uma farinhada, de um fugareiro de farinhada, olha aí. Aí eles chamam isso aí de o produto, o semiproduto da cocaína, porque isso aí desse jeito é um preço. Quando mistura, aí vai pra onde? Aí é coisa de 5, 6 milhões de reais. Aí depressa, aí eles misturam com pó de lâmpada fluorescente, com pó de giz, com cimento branco. Joga no nariz e cheira pra ver se funciona. Repórter Danilo Eliezer, Picos tá danado com essa... Ah, o nome agora é pasta base de cocaína, viu? Pasta base de cocaína. Fica bonito esse nome, né? Aqui é Puba, é Puba nos homens. Mostra aí, Eliezer. Durante uma fiscalização de rotina realizada no bairro Bomba, a PRF apreendeu em Picos uma grande quantidade de drogas. O caso aconteceu na manhã de quarta-feira, enquanto os policiais abordavam alguns veículos que passavam pela BR-316. Durante a abordagem a um veículo de passeio de cor preta, o condutor afirmou estar se deslocando da cidade de Machadinho, em Rondônia, com destino à cidade de Pipa, no Rio Grande do Norte. No entanto, os policiais notaram certos pontos desconexos na entrevista realizada ao condutor. Sendo assim, iniciaram uma fiscalização mais minuciosa no veículo, momento em que observaram haver pontos incomuns no tanque de combustível do automóvel. No tanque de combustível havia indícios de adulteração. Os policiais, então, abriram o tanque de combustível do veículo e encontraram 21 tabletes de pasta base de cocaína. Esse condutor foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil da cidade de Picos. O condutor afirmou aos policiais que recebeu os entorpecentes em Rondônia e que receberia um valor em dinheiro pelo transporte da droga. Ele ainda afirmou que trabalha como garimpeiro na região norte do Brasil. O suspeito e a droga foram encaminhados até a central de flagrantes da cidade de Picos e responderá pelo crime de tráfico de drogas. E a gente orienta a todos que não se envolvam nesse crime de tráfico de drogas como mula, não sejam escravos do tráfico, não entrem nesse mercado da droga, pois a PRF está trabalhando incansavelmente de forma a coerir, retirar de circulação no Piauí esse transporte ilegal de drogas. Aplausos Aplausos Aplausos